Música Olá, sejam bem-vindos ao Feminíssima E hoje é dia de falarmos de beleza, de saúde e de bem-estar E a gente começa por aqui, ó Gilson Colares, Visagios e Beleza Música 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 Hora de transformação a cegas aqui no Gilson Colares Não é, Gilson? Mas uma vez é carinha Você sabe o que é transformação a cegas? A nossa modelo Não vê nada Ela só vê na hora e ela não sabe nem o que vai ser feito A nossa modelo hoje é a Bete Menegazo Que é uma querida E que tá sempre pronta pra mudar, não é, Bete? Sim E tá confiando em mim, né, Carmen? Tu não sabe o que vai ser feito, não é, Bete? Não sei Ela não sabe o que vai acontecer É, mas ela sabe que ela tá em boas mãos Com certeza, em boas mãos Então, ó, essa transformação é pra você Que está aí do outro lado E que não tem coragem de mudar E que precisa só de um empurrãozinho Pra se espirar Esse empurrãozinho é tu que vai dar, hein, Bete? Vamos, vamos lá Bom, transformação feita Eu também já aproveitei o intervalo E vou fazer um babyliss com a Lili E agora a gente vai ver como é que ficou E daí, Bete? Estou ansiosa Não viu nada, né? Não vi nada Mas tenho certeza que ficou bom Então, ó, fecha o olho Fecha o olho Vamos pra cá E sobe quando eu mandar Pode ser? Pode Um, dois e, vai Nossa, que lindo Ai, amei, 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 amei Que gostoso E daí, Bete? Gostou? Olha a pessoa, né? Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Agora vamos virar E daí? Amém Que gostoso? Maravilhoso, amém É bom fazer uma transformação, né? Ah, a gente se sente leve Se sente feliz Alegre Renovada Renovada E nas mãos De um ótimo profissional Ah, enfim Ela esqueceu de dizer também Uma excelente apresentadora Isso, isso, isso Excelente apresentadora Programa Modesta Modesta Mas ótima também Então, gente A Bete já é uma amiga antiga minha E pra quem nos acompanha Há muitos, muitos anos A Bete já foi uma transformada minha Eu acho que faz uns oito anos, né? É, uns oito anos Muito tempo, né? Então a gente tem essa liberdade Pra brincar Com certeza Foi incrível Ele arrasou mais uma vez Aliás, ele sempre arrasa Não é? E a gente se colocar Nas mãos de um profissional Que a gente sabe Que não vai fazer loucuras Na cabeça da gente Não é, Bete? Ou loucuras maravilhosas Poderia estar Com um cabelo vermelho Exatamente Um cabelo azul Ela confiou assim plenamente, né, Carla? Ela confiou plenamente Às cegas mesmo, né? É isso aí Eu não disse absolutamente nada O que eu ia fazer Ela só sabia que seria um cabelo mais curto Mas não O estilo de corte Eu não disse nada, né? Claro Mas eu adequei o corte justamente Ao formato de rosto E também a atividade profissional Que ela tem que estar sempre impecável Não é, Bete? Todo estilo de vida E que ela vai poder manter em casa Exatamente Então não é só aquela coisa da moda, né? Como a gente acabou de falar Como disse Chanel A moda passa E o estilo fica É isso aí Visagismo é estilo, né? Então assim, ó, gente Super convidadas já Pra se animar E vir fazer uma transformação E começar um novo ciclo na vida, né, Gilson? Com certeza Aqui no Gilson Colares Visagismo e Beleza Betinha, adorei te ver Ai, obrigada por ser E hoje a gente tem que matar uns cafés Vamos, vamos Botar as fofocas em dia Porque aqui não tem tempo E semana que vem Mais Gilson Colares pra vocês Carme, não esquecendo Que a maquiagem Ela passou pelas mãos da Dani Ah, sim Pela Dani Que é uma maquiadorinha Que fez uma maquiagem leve Dia a dia Colocou um cílio postiço Só pra dar um corte, né? Que dá todo real Se não é E ó, batonzinho mais de boa E que essa maquiagem Tinha que ser colada na gente Né, Bete? Pra nunca perder, né? Com certeza Semana que vem A gente volta direto daqui Hoje eu tenho uma convidada VIP Aqui no programa Que eu amo E que eu aprendi muito Em todos esses anos Assim que a gente tem contato Sobre beleza Estou aqui com a doutora Ana Paula Delvô Casa da doutora O amor é ressalti Eu adoro Que é a doutora Pois é Ana, vamos falar um pouquinho De beleza, não é? As pessoas Se preocupam muito Em se cuidar Do cabelo Dos cílios Da unha E esquecem os dentes Isso Eu não Sempre que a gente vem em festa Tá todo mundo Cabelo lindo Cabelo feito Luzes em dia Maquiagens maravilhosas E quando eu sorri Com os dentes amarelos Manchados Principalmente aqui no sol Acabam com a produção Acabam tudo, né? Acabam E aqui no inverno As pessoas tomam muito vinho Muito chimarrão É verdade Aí eu fico me perguntando Cara Por que as mulheres Invessem tanto cabelo Unha, maquiagem E não vão ao dentista Com mais frequência? É verdade Porque você vai no seu dentista Faz limpeza Faz o clareamento Porque tu não tem que ir Só quando tá com dor Não é, Ana? Pra fazer a prevenção Não é? Que eu acho que é fundamental E no caso que a Ana falou Das festas Gente, a gente pode fazer O clareamento no dia da festa Que dá resultado Claro Pode Tem uma festa amanhã Você vai hoje no seu dentista Não vai no dia da festa, né? Vai no dia antes Faz a limpezinha E dá o retorno No clareamento É Você não vai no cabeleireiro No dia? Então um dia antes Ou dois Porque o dentista Pode ser um dia antes Ou dois Você vai Faz um retoque no clareamento Faz uma limpeza Quando chegar com a maquiagem O sorriso vai estar maravilhoso Com certeza Sabe que tem uma pesquisa Feita nos Estados Unidos No USA Today Que eles pesquisam assim O que as pessoas mais notam Quando chegam a uma festa E aí começa, né? Eles falam Primeira coisa que nota É o rosto E do rosto o sorriso Sabia? Eu acredito Primeira coisa é o rosto Do rosto Primeira coisa o sorriso Depois olha o olho Depois olha a análise Qual é a última coisa Que eles notam Quando tu vai numa festa? Sabe disso? O que? A última coisa que notam O sapato Sério? E nós mulheres Ficamos desesperadas Para comprar o sapato Mas Ana Um sorriso bem cuidado Eu acho que ele diz muito da gente Carmen, tu é um exemplo disso Não sabe quantas pessoas Vêm aqui que querem o sorriso da Cátia Você conhece que não é isso? A gente tem ela, gente Mas você põe muito valor a isso Sabe, Ana? Não, e a Carmen é uma pessoa Que tá sempre aqui fazendo polimento Tá sempre aqui fazendo limpeza Tá sempre com um sorriso de dia Tem que ter manutenção, né? Não, você tá de parabéns O teu sorriso é maravilhoso Porque tu cuida Tu, o Flávio, a Juli Vocês realmente cuidam, né? Não, mas eu sempre dei muito valor a isso E a Ana é uma pessoa que também Ela vê o teu sorriso também Como uma ferramenta, não é? Eu gosto de estética Eu sou muito vaidosa Como eu gosto pra mim Eu gosto de deixar o outro E tu tem um senso estético incrível, né? Porque a gente vê aberrações por aí ultimamente, né? É, que infelizmente, às vezes, as pessoas exageram em querer Que paciente, às vezes, pede pra ti Assim, por exemplo Eu quero branco, 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 branco Mas daí parece que tu tá com aqueles de flex, flex É, mas aí o dentista tem que orientar Tão branco assim não fica bem, né? Que aquele jogador que quis branco, branco, branco Eu não me recordo o nome dele É um da seleção agora que botou os dentes extremamente brancos Eu tava vendo o jogo essa semana E as minhas funcionárias estavam dizendo Olha, até a história que ele pediu branco demais Mas quando ele sorriu, realmente, coitadinho Tá feio, né? Ele é muito artificial E esse é o diferencial do trabalho da Ana Porque a Ana, assim, trabalha com naturalidade As pessoas te olham e parece que tu nasceu com aquele sorriso, né? E eu acho, assim, eu acho que o sorriso abre muitas portas A Ana concorda comigo E acho que é importante essa prevenção, não é, Ana? E você indo mais seguido ao seu dentista Ou de ontologia ficar mais barata, né? Fazendo a prevenção, você não vai gastar em restaurações muito grandes Canal, implante Você cuidando... Mais barata e menos traumática Porque tem pessoas que dizem Ah, porque eu não gosto de dentista Porque eu tenho muita dor Porque vão em casos extremos Quando tu vai cuidando, não é, prevenindo Tu não sente dor, né? Apesar de que aqui a gente não sente dor, né? Eu acho que eu vou ter que repetir um livro disso Porque aqui a gente chega, ó A gente vem só pra ser feliz A minha super obrigada, viu? Eu te agradeço Adoro a Ana aqui no programa Porque, afinal de contas Eu adoro passar pra vocês aquilo que eu faço E aqui, ó É o meu lugar cativo Quando se pensa em odontologia E eu adoro ter vocês aqui Um beijo A liberdade tem que vir correndo aqui pra Laser Spa Porque sem os pelos a gente fica com a liberdade daquelas, né? Sim, é maravilhoso Pois é, e quando tem promoção, então O que a gente faz? A gente corre mais ainda pra chegar antes Qual é a promoção desse mês? Esse mês a gente vem com uma promoção muito legal Que é a compra de qualquer pacote De qualquer área de depilação Você vai ganhar um tratamento de axilas completo Ah, então tu compra qualquer área E a axila vem de graça? Vem de graça Um tratamento que vem completinho Que churro, hein? Não tem coisa melhor E gente, eu vou dizer pra vocês assim, ó Eu gosto muito de dar o meu depoimento E não que eu fiz Quem está fazendo é a minha filha E ela disse que na segunda sessão Ela já está indo pra terceira sessão Ela já anotou uma diferença Incrível E ela já tinha feito num outro estabelecimento Que é similar à Laser Spa Eu digo similar porque não é igual Porque igual à Laser Spa Não tem Porque a Laser Spa tem alguns diferenciais Em relação aos outros E ela não sentiu dor Nenhuma É totalmente 100% dolorante Exatamente A cliente vai fazer um procedimento super rápido Onde a gente consegue fazer a área Com muita segurança E também com muita precisão Porque a gente consegue pegar muitos pelinhos Em uma aplicação Só, né? Esse resultado já vai vir a partir da primeira sessão Outra vantagem muito legal de falar com as clientes É que ela não precisa ficar deixando que ela crescer Claro Isso é super importante, né? São os grandes diferenciais de vocês Em relação aos outros, não é? Sim O pelo não precisa crescer A pele pode ser morena Ou bronzeada Que também Isso é graças ao equipamento de ponta Que é usado Que também não é E totalmente indolor, gente Que coisa boa chegar no verão A gente tá vendo os pelos Nossa, maravilhoso Tem coisa boa Para homens e para mulheres Deixa o carro no estacionamento Pode vir em horário de shopping Final de semana Final de semana De noite Feriado Aqui no shopping total Que é onde nós estamos gravando hoje Do lado da Maquende No primeiro piso E também no shopping No Guatemi No primeiro piso Muito pertinho da rede É isso Queremos todo mundo Na laser spa Porque não tem velhão E eu lembro E eu lembro E eu lembro All my childhood dreams Eu find it hard To get them I don't I don't Como eu sou atleta Então eu faço exames Periodicamente Para saber o que eu estou Precisando naquela fase Facilidade dos manipulados É justamente eu poder Personalizar as minhas fórmulas Então a Cienza É uma farmácia Que eu tenho total confiança Eu sei da qualidade Da matéria-prima Que a Cienza tem E sei da qualidade Que chega o produto Para mim Eu preciso Que tudo que eu complemento Seja de excelente qualidade Porque a minha dedicação Já é 100% Então todo mundo Que me acompanha E tudo que eu preciso Tem que ser 100% também Cienza Farma Cuidamos de você Do jeito que você precisa Seu sorriso Está sempre com você Ali no bairro Das Três Figueiras O Centro Odontológico 590 Reúne o melhor Para o seu sorriso Ficar perfeito Tratamentos com tecnologia E os produtos mais modernos Do mundo Profissionais especializados Capacitados e treinados Em todas as áreas da odontologia Atendimento personalizado Atendimento personalizado Com carinho Respeito E preço justo Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvô Pós-graduada em implantologia E prótese O Centro Odontológico 590 Ainda reúne Doutora Larissa Pavelski Especialista em pediatria E ortodontia Doutora Gisela Grande Especialista em cirurgia Bucomaxilofacial Doutora Catra Itápia Especialista em endontia Doutora Karine Betiol Especialista em periodontia Seu novo sorriso Está no Centro Odontológico 590 Hoje eu e a Josi A Josi que é micropigmentadora Temos um super convite Para você Que quer aumentar A sua renda Que quer retornar Para o mercado de trabalho Não é, Jo? De fazer o curso De micropigmentação E que dá uma renda Muito boa Não é, Jo? Nesse curso De micropigmentação Com a Jo Você aprende O método Joselaine Bruno Que é bem diferente Dos outros Não é, Jo? Me fala um pouquinho Do curso O curso Ele é VIP Agora Antes eu fazia com turmas Mas às vezes não coincidia os horários Claro Algumas coisas que É quase que uma aula particular É quase que uma aula particular Onde eu fico Naquele horário do curso 100% Com a pessoa que está em aprendizagem O curso Ele é 95% prática O que é fundamental E é o que diferencia De outras escolas Porque as pessoas Não conseguem modelos Né, Carla? Porque com alguns profissionais Que a gente vê por aí Já é umas tragédias, né? É verdade Tu imagina indo num curso Então as pessoas Têm muito receio Mas ali tudo é em cima Não tem Então as tuas alunas É como se estivessem Fazendo contigo É, o que acontece Eu faço um testezinho Antes com as alunas Elas vão treinar Numa pele artificial Desenho A gente vai fazer uma entrevista A gente conversa, né? Porque não é simplesmente Ai, quero ganhar mais dinheiro E vou ficar rica Fazendo sobrancelha Porque a sobrancelha Não, você tem o teu dom É, na verdade Não é difícil fazer Mas tem todo um preparo Para não é simplesmente chegar Entrar ali na internet E ver como é que se faz Num videozinho E querer comprar Isso aí fazendo Sem saber Marca de pigmentos Marca de boas máquinas Então tem todo E quantas sobrancelhas Você já fizesse na tua vida? Olha, Carmen Já são quase 15 anos Pois é E eu não posso te dizer Porque realmente Está aí uma coisa Imagina assim Que tu vai fazer o curso É como tu Aprender o caminho da roça Porque tudo aquilo Que já deu errado Para a Jô Já é passado Não é, Jô? É verdade E tu vai ensinar o certo É verdade Porque tu já errou O que tu tinha que errar O começo O começo, gente Coitada da minha mãe Mãe, gente Mãe, tia Em casa A gente pega Todos os cobalhos E eu te digo isso Com propriedade, Carmen Porque assim O curso que eu fiz Na época O primeiro curso que eu fiz Foi muito fraco, gente Foi muito fraco E a prática Que eu te ensinou E a prática Eu fui atrás Eu não desisti Então, baseado naquele curso Que eu tive Eu disse, gente Tem coisas simples Que é importante passar Que não me foi passada Que eu aprendi acertando E errando Então hoje Como eu digo Eu ensino o pulo do gato Sabe o pulo? Não tem porquê Porque eu quero ver As pessoas fazendo sucesso Felizes Ganhando dinheiro Não, e ela se deu conta Que ela não consegue dar conta Ela é só uma Tem que ter muitas Joselaine É, gente Vem muita gente Que me procura hoje Do ano passado Para que eu intensifiquei Os cursos A maioria das meninas Fizeram o curso Em algum lugar E me procuraram Porque eu não aprendi Eu não aprendi Então, gente Se você tem alguma dúvida Eu passo contato Das pessoas Que fizeram o curso A Dani Serpa Que é uma maquiadora Que todo mundo conhece A Dani A Dani Foi aluna da Jô A Dani Jéssica Ferroni Agora vou falar o nome Jéssica Um beijo Ela veio para o Porto Alegre De tempo em tempo A Jéssica também O primeiro curso Da Jéssica foi comigo Que legal Ela está bombando Na internet O trabalho lindo Não, e a Jô desenvolveu Um método só dela Único E ela está passando Isso para você Muitas vezes Tem muitas mulheres Que devem estar nos escutando Não é, Jô Que saíram do mercado De trabalho Por problemas pessoais Querem retornar Eu acho que é uma excelente Também fonte de venda Maravilhosa E aprender com a melhor Tem coisa melhor? Não tem, né? E como é que vão ser cobrados Esses cursos? Esses cursos O meu valor, Carmen Ele é um valor Assim, extremamente acessível Eu digo assim que tu recupera Ah, não Mas eu quero descontinho Não, mas aí Hoje vai ter desconto Então Tu acha que tu vai falar Que para as minhas telespectadoras Não vai dar desconto? Gente Eu passo dicas assim De onde comprar Com quem comprar Para você pesquisar um material Não comprar uma máquina Uma máquina que sai pulando Gente Coisas assim Que a pessoa acha Que está fazendo uma economia E está botando dinheiro fora Então isso aí é muito importante Eu não te dou uma lista de material E dizer assim Eu pesquiso e compro o que tu quer Não Tu vai comprar o que eu te indicar Tá, mas a nossa telespectadora Vai ter desconto? Vai ter desconto Dizendo Que viu no feminíssima Que viu no feminíssima Liga agora Então as avós Que estão nos assistindo Mães, tias Que quiserem indicar Para suas sobrinhas Netas, filhas É só falar Sim Eu tive aluna no passado Que fez o curso Para poder pagar a faculdade É, isso é muito bacana Para poder complementar Porque ela gostava de fazer Mas o sonho dela Era se formar Então, ó Faz o curso com a Jo Aprende o caminho da roça com ela Não vai ter erro Vai sair já fazendo Sobrancelha Ganhando um dinheiro bacana E aprendendo com a melhor Não tem coisa melhor Só ligar É só ligar E pode ligar A partir de agora Para garantir o seu lugar Direto da mesoclínica Dizem que esta É a estação dos peelings Então é sobre eles Que nós vamos conversar Sobre um experto em peelings Que é o doutor Tadeu Martins É a época dos peelings, doutor Tadeu? Com certeza Aliás, na verdade Não existe uma época para peelings Porque senão Não se faria Sim E no Nordeste A época dos peelings, doutor Tadeu Martins A época é sempre Nós, os gaúchos O pessoal do sul De Santa Catarina Do Paraná Do Rio Grande do Sul Nós somos privilegiados Por ter inverno Porque esta realmente É a estação que Mais se presta para fazer Mas por que? Em função da falta de produção solar Da falta de sol Então Porque depois de um peeling Um peeling profundo Um peeling que funciona Sim Que seria o de fenol Que seria o peeling de fenol Nós temos que ter um Um resguardo Um resguardo do sol Quanto menos o sol Melhor Então Um dia como hoje Ou como ontem Ou essa semana Semana passada Aonde que tu acha sol? Foi só chuva Só chuva e tempo dublado E são mais ou menos Quinze dias de resguardo Quinze dias Eu ainda vou ter Quinze dias Para poder fazer Esse peeling de fenol É Para ganhar 20 anos Depende Depende Por que? Depende de quem? Depende de quem? Eu sempre Eu sempre exemplifico Para os meus pacientes Quando eles dizem Mas Doutor Eu vou rejuvenescer 20 anos Então eu sempre Explico o seguinte Se tu ganhares Um prêmio De 10% Do salário mínimo O percentual É a mesma coisa Do que 10% Da mega cena De Natal De ano novo Os dois são 10% Só que Num tu ganhaste 20 milhões E no outro Tu ganhaste 90 reais Então Depende Do rosto Se eu tenho Se eu tenho um rosto De uma jovem De 50 anos De 45 Mas que ela tem Cara de 70 80 90 Toda enrugada Nós podemos ter Um ganho De até 20 30 anos É Eu já vi Resultados Porque nós estamos Recompondo Um rosto Que estragou Sim Ela tem base Ela tem substrato Para melhorando o rosto Ela ficar de novo Ela vai ficar com que cara? Tirando todas as rugas Ela vai ficar com cara Com fisionomia De 30 Claro Ou de 20 Se ela tem 40 Agora Se eu pego Uma jovem Como tu Ah Então eu vou levar Isso com um elogio É E que tem Meia ruga Não Mas eu não tenho meia Mas acho que ia dar um bom ganho Não ia? Não Em termos de anos Eu faço um peeling Em termos de qualidade de pele De qualidade de pele Eu faço um peeling Na carne A chute Ela vai perder As poucas rugas Que tem Mas vai ficar Com essa carinha de 30 Que ela tem Sabe por que? Porque eu já fiz um peeling light Contigo A carne não tem 30 A carne não tem 30 Mas ela vai ficar Com a carinha de 30 Que ela tem Olha Doutor Tadeu Mas me diz uma coisa Nesse caso Assim De a gente não ter Muitas rugas Aí Tu indica O peeling light O peeling mais O peeling mais light Foi aquele que tu fizesse Acho que Já faz dois anos Faz dois anos Faz dois anos Que seria Que seria O universal Peel Que é um peeling Que não tira Das atividades Foi uma tranquilidade Tu fizeste na quinta E gravaste na terça É Então dá pra ver Que é possível Que é possível Fazer um peeling De fenol Melhorar muito A qualidade da pele Tirar lá Praticamente Todas as rugas E não se afastar Da sua atividade principal É Eu te digo assim Que esse peeling Que eu fiz Mais light Foi um divisor De águas Pra mim Assim No sentido De cuidado Porque eu nunca Fiz nada Nem um procedimento cirúrgico Não ser botox E eu notei Assim uma diferença Muito grande Na minha pele Na qualidade da pele Mas muito grande Realmente A pessoa fica rejuvenescida Fica mais bonita A pele O rosto Fica tudo Mas não se tem Aquele ganho Porque quando se indica Este tipo de peeling Nós não estamos pensando Ah vai ficar Tem cinquenta Vai ficar com cara De quarenta Ou de trinta Não Não estamos pensando nisso Nós estamos pensando Em recompor a pele Agora Pegamos uma senhora De sessenta anos Ou mesmo De setenta anos A gente tem exemplo Disso E faz um peeling De fenol profundo Fenol 88% Que é aquele peeling Que nós precisamos Aquele resguardo A pessoa tem que ficar Guardada em casa Por pelo menos Uns dez Doze dias Com quinze dias Já está trabalhando Já está na sua atividade Mas que ela tinha Muitas rugas A gente consegue Prometer Para esse paciente Uma resolução Uma retirada De pelo menos 90% das rugas Os resultados São incríveis Então aí nós temos Rejuvenescimentos Que mexem Na impressão Da idade E esse resguardo Que o doutor Tadeu Fala É um resguardo Porque tu fica Com a pele Como se tivesse Fica feia Mas não que tu não tenha Disposição Para fazer Ninguém quer sair Na rua Com o rosto Todo machucado É craqueladinho Rachadinho A pele Fica feia Então Aberta a temporada Dos peelings Vamos correr Porque se a gente Não faz Eu sempre penso assim Os outros sabem É verdade Muita gente fazendo É isso aí Então a mesoclínica O doutor Tadeu Atende aqui na mesoclínica Na Américo Vespúcio Número 27 No bairro de Hianópolis E é direto da clínica Do doutor Carlos Cuivin Clínica de cirurgia plástica Que hoje nós vamos falar Sobre cirurgia de nariz Que é muito Tem muita polêmica Em cima da cirurgia de nariz Não é doutor? A cirurgia de nariz É conhecida como rinoplastia Ela é uma cirurgia Por um lado sim Por um lado complexo A recuperação costuma ser boa É uma cirurgia que não dói Mas Tecnicamente É uma cirurgia Que demanda bastante Do cirurgião Uma cirurgia um pouquinho Mais complexa Do que outras De cirurgia plástica Então ela é feita Com um pouquinho mais De cuidado também Mas tem um aspecto Que é Eu acho que o mais importante É que Ela é Talvez De todas as cirurgias De cirurgia plástica A que deve ser Mais individualizada Cada nariz Serve para um tipo de rosto Claro Então assim É uma cirurgia No começo da cirurgia plástica Era mais ou menos Todo mundo saia com o mesmo nariz Tá Se tinha um modelo De nariz ideal Um nariz bonito E se fazer mais ou menos A mesma rinoplastia Para todo mundo Isso aí foi mudando Hoje em dia Se adapta A rinoplastia Para o tipo de rosto Claro O comprimento Do rosto Nem sempre O nariz perfeito Fica bonito Não é? Exatamente É o caso da Gisele Pinch Ele tem o nariz A gente pode analisar Só o nariz dela É Para quem bater uma foto Em close do nariz A gente vai achar Que o nariz dela é feio E ela E o conjunto É maravilhoso Então assim Nem toda cirurgia de nariz Incha muito Tem que se mexer no osso Existe modalidade de rinoplastia Onde por exemplo A gente mexe só na ponta Um detalhamento da ponta Um leve afinamento da ponta Sim Um encurtamento suave de nariz Às vezes é quase imperceptível Mas a pessoa nota Os outros notam Mas assim Pode ser feito Rinoplastias um pouquinho Mais conservadoras O nariz assim A gente não é obrigado A mexer em todas as partes do nariz Tem gente que quer simplesmente Reduzir um pouquinho A abertura das narinas Acho que a narina é larga A gente pode fazer isso Praticamente com anestesia local É uma coisa bem simples Então tem pequenos procedimentos Que podem ser feitos Na primeira rinoplastia Já De uma maneira suave Pode ser uma rinoplastia Um pouquinho mais setorizada Só numa parte do nariz Ou em algumas vezes Um retoque Uma revisão de uma rinoplastia Também pode ser Só um detalhamento Às vezes tem pessoas Que operaram o nariz Há 10, 20 anos atrás E que ficaram levemente insatisfeitas Com uma coisinha pequena Claro E acham que vão ter que passar Por tudo de novo E às vezes é só um detalhezinho Pode ser feita uma cirurgia Um pouquinho mais conservadora Que não modifica muito o aspecto Que é uma das preocupações Então nem toda cirurgia de nariz Precisa se mexer em todo o nariz de novo Uma perguntinha doutora Quando a gente vai envelhecendo O nariz vai ficando maior Existe assim ó É válido fazer uma cirurgia de nariz Para não parecer que está envelhecendo O objetivo A pessoa tem que estar incomodada com o nariz O envelhecimento para muitas pessoas Ele é de uma maneira suave E aquele nariz um pouquinho A gente nem percebe A gente nem percebe Combina com aquele rosto Um pouco mais envelhecido A gente nota Eu tenho pacientes que me perdem Eu digo Olha Não vai mudar muito o teu rosto Às vezes você até se encontra em dica Eu só quero mexer E às vezes não vale a pena A gente nota que não vai mudar muito Em alguns casos Esse crescimento da cartilagem Porque a cartilagem continua crescendo O osso não Mas a cartilagem continua crescendo Então principalmente a ponta A gente pode fazer Uma plástica de nariz Suave Simplesmente Às vezes um leve encurtamento Porque ela cresce E vai caindo Vai caindo A gente pode fazer um leve encurtamento Sem arrebentar demais A gente simplesmente Uma coisa sutil Coloca a ponta no lugar E dá a sensação de rejuvenescimento Claro É muito comum As pessoas vão falar Ah, como tu está bem Como tu rejuvenesceu E nem percebe o que é Uma rinoplastia muito suave Que foi feia E a ideia é essa Não é As pessoas não percebem O nariz um pouquinho mais curtinho A ponta um pouquinho mais alta Passa o ar Que a pessoa está mais jovem E normalmente a gente consegue resgatar O ar dela um pouquinho mais Um processo de jovial Mantendo o mesmo traço dela de antes Porque se a gente for ver em uma foto Uns 10, 20 anos Antes o nariz vai estar daquele jeito Claro Então com o processo de envelhecimento Às vezes o nariz Que não é necessariamente feio Mas que a ponta foi caindo um pouquinho Ela pode ser simplesmente recolocada naquele lugar Uma cirurgia muito simples Isso tranquilo Essa notícia eu acho que todo mundo vai adorar Obrigada por hoje Mas é claro que semana que vem Doutora Carlos Cuivi está aqui com nós A fábrica dos óculos está em festa Afinal está no mês do seu aniversário E quem ganha o presente É você Que vem fazer o seu óculos Aqui na fábrica dos óculos Aqui no mês de aniversário Se a sua lente for até o grau 4 E for uma lente simples Você só paga a armação A lente é um presente da fábrica dos óculos A fábrica dos óculos Que possui laboratório próprio Trabalha com as melhores marcas E tem uma ampla linha de óculos Masculinos, femininos e infantis Óculos de receituário Óculos solares E algumas exclusividades Como o óculos para maquiagem E também faz a lente Do seu óculos de mergulho A fábrica dos óculos Conta com a orientação e supervisão Do professor N O professor N Que já é referência Quando nós falamos em ótica Aqui no Rio Grande do Sul Afinal são mais de 30 anos De experiência na área A fábrica dos óculos Possui as melhores marcas Do mundo inteiro E o melhor preço também Venha você também Fazer parte Da história da fábrica dos óculos E comemorar o aniversário Da fábrica dos óculos Ganhando essa lente de grau Aqui você só paga a armação A lente de grau Durante o mês de aniversário É por conta da fábrica dos óculos A fábrica dos óculos Fica na Berlim De encontro com a Nova York A uma quadra da Benjamin Constant E nós queremos você aqui Para comemorar conosco E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto